Tudo bem, prazer, meu nome é Daniel Antunes e hoje nós vamos fazer mais um comparativo E hoje vai ser entre o Samsung Galaxy A73 5G versus o Pocophone X4 Pro 5G Lembrando que esse vídeo é um vídeo de comparativo técnico, sendo assim ele vai ser um vídeo simples, rápido e direto ao ponto Vou falar a ficha técnica resumidamente de cada um dos celulares e no final do vídeo eu vou falar pra você qual celular que é vencedor E para dar início nesse vídeo, os dados técnicos do Galaxy A73, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.4 GHz Com chipset Snapdragon 778G e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM O Pocophone X4 Pro, ele vem com sistema operacional Android 12, com processador Octa-Core 2.2 GHz Com chipset Snapdragon 695 e vem na versão 6 ou 8 GB de RAM No Galaxy A73, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB E um expansivo de até 1 TB no cartão de memória No Pocophone X4 Pro, ele tem uma memória interna de 128 GB ou de 256 GB E um expansivo de até 1 TB no cartão de memória No Galaxy A73, ele tem um peso de 181 gramas No Pocophone X4 Pro, ele tem um peso de 205 gramas No Galaxy A73, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+, No Galaxy A73, ele tem uma tela infinita de 6.7 polegadas, sua HD+, No Galaxy A73, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela Super AMOLED Plus e uma câmera frontal de 32 MP O QX4 Pro, ele tem uma tela de 120 Hz, uma tela AMOLED e uma câmera frontal de 16 MP No Galaxy A73, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5 O QX4 Pro, ele tem uma proteção de tela Gorilla Glass 5 No Galaxy A73, ele tem um conjunto de câmera quadpla, sendo que a principal é de 108 MP A grande angular de 12 MP e a macro e sensor de profundidade de 5 MP No Pocophone X4 Pro, ele tem um conjunto de câmera tripla, sendo que a principal é de 108 MP A grande angular de 8 MP e a macro de 2 MP E antes de continuar esse vídeo, não se esqueça, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like E coloca aí no comentário qual o próximo comparativo que você quer Também deixamos especialmente pra você, link na descrição Pra você comprar de forma barata e segura, com todas as promoções e oferta E se você estiver pesquisando qualquer produto na internet, seja celular ou produto do seu interesse Se você efetuar a compra por esse link que está aqui na descrição, seja o link da Amazon do Amagalu Você vai ajudar e vai ajudar muito o nosso canal Então clica nesses dois links, confira todas as promoções e oferta E para dar continuidade nesse vídeo, no Galaxy A73 Ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 25W carga rápida No Poco X4 Pro, ele tem uma bateria de 5.000 mAh e um carregador de 67W carga rápida No Galaxy A73, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial Sensor de impressão digital na tela e câmeras com estabilização ótica No Poco X4 Pro, ele tem desbloqueio por reconhecimento facial Sensor de impressão digital na lateral e som estéreo com alto-falante duplos E no resultado desse comparativo, entre o Galaxy A73 versus o Poco X4 Pro O Galaxy A73, ele é vencedor Porém, se você tem uma opinião diferente, não tem problema nenhum Pode deixar aí no comentário e pode colocar o porquê E não esqueça de acessar o nosso canal, conferir todos os nossos vídeos, os nossos comparativos Entra lá e confira Assim nós vamos encerrar mais um vídeo Porém, eu vou te esperar e vou te aguardar Até o próximo vídeo E aí E aí E aí